Quem pode impedir o meu trabalhar Se eu te escolhi foi pra te usar E toda ferramenta preparada contra ti Não prosperará Não adianta levantes Nem perseguições Quando o pai te persegue Que eu te enjo de um são Querem te ver cair Mas eu te escolhi para ser campeão Na tua vida eu sou força Sustento, amparo, renovo Com a vida, consolo e afago Te escondo em mim, eu java Te guardo com a minha destra fiel Na tua vida eu queimando Repasso e disfarço Indireito os caminhos Tiro os embaraços A minha presença Te faz triunfar Não podes desistir Não podes ecoar Fui eu quem te chamei Tem diz que avançar Não pasme nem te espantes Pois a minha presença contigo está Desce nas madrugadas E nas consagrações Continua buscando Sempre nas orações Querem te ver cair Mas eu te escolhi para ser campeão Na tua vida eu sou força Sustento, amparo, renovo Com a vida, consolo e afago Te escondo em mim, eu java Te guardo com a minha destra fiel Na tua vida eu queimando Repasso e disfarço Indireito os caminhos Tiro os embaraços A minha presença Te faz triunfar A minha presença Te faz triunfar A minha presença Te faz triunfar Pra você levantar Pra você caminhar Pra você avançar Pra você conquistar A minha presença Contigo está Planha Pra você com vivendo Toda as�ins Toda as malas Toda as malas Vida Toda as malas Toda as malas Toda as volume Toda as malas Obrigado.